Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas recentes aqui pra casa. Quem me acompanha lá pelo Instagram já viu essas comprinhas há bastante tempo. Então, se vocês gostam de vídeo desse tipo aqui no canal, não esquece de avaliar com o like de vocês. É muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu canal, entregar pra vocês as notificações dos próximos vídeos. Se inscreve no canal pra fazer parte dessa família. E não se esqueça de me seguir lá pelo Instagram. Por lá interage melhor com vocês, pegue sugestão de vídeo, a gente ainda fica coladinho, beleza? Então, se vocês querem conferir as comprinhas recentes aqui pra casa, é só continuar assistindo o vídeo. Tá pra vocês as comprinhas recentes aqui pra casa. Algumas foram na Black Friday, outras foram depois. E vou mostrar também algumas coisinhas que eu comprei pros meninos. Pra material escolar, sabe? Alguma coisa pra escola. Quem viu as comprinhas do Black Friday, viu que eu comprei um jogo de jantar. Que vem 12 peças de prato. Desse modelo assim, ó. Aí vem esse prato de sobremesa. São 4 unidades. 4 de sobremesa. Vem 4 assim, fundo. E 4 desse mais raso aqui também, ó. Foi R$44,90. Eu comprei na Black Friday. Foi muito barato, da lojas americanas. Eu tava precisando de prato, ó. Então, comprei lá. É vasilhinha de R$1,50. Quadradinha e redondinha. Pra carregar comidinhas rápidas. Essa aqui é R$4,50. Também. Eu amo essas vasilhinhas, gente. Sempre compro várias. E agora eu tô comprando várias vermelhas. Eu tô gostando muito dessa cor vermelho. Tipo, a minha cozinha. Eu tô comprando as coisas vermelho, preto e branco. É as cores que tá me chamando mais atenção, sabe? Esse aqui é um jogo que vem 3 dessas redondas. E 3 tampas, assim. Só que algumas já estão usadas, né? E aqui tem 2 tampas e 1. Tem assim também, gente. Ó, 4 vasilhinhas. E 4 tampas também, ó. Essa aqui foi R$3,99. Também na Black Friday. Eu comprei 2. Comprei esse aqui, gente. Ó, R$24,90. Também na Black Friday, ó. Vem essa menor. E vem essa maior. R$24,90 o kit com as duas. É, comprou jogo de copo, gente. Lá nas lojas americanas. R$9,90 desse aqui, ó. Eu não tô com jogo aqui porque a gente já tá usando. Tem alguns que tá sujo. Aí tem esse aqui que tava limpo. Eu tirei pra mostrar pra vocês. Tava no escorredor. É, 2 copos desse, ó. Eu sou viciada nos copinhos. Eu sempre compro. Comprei esse azul e um rosa, que eu não sei cadê o rosa. Deve tá por aí. Comprei na feira desse mês. 6 potinhos desse. Ó, chama potinho multiuso. Eu posso usar pra tomar sorvete, pra fazer receitinha, colocar as coisas, tá vendo? São 6. Nessas lojinhas de R$1,99, eu comprei por R$3,50 esse porta vinagre pra você colocar na salada, ficar mais bonitinho. Eu acho que você pode pôr vinagre ou azeite também, que é bonitinho. Mas aqui tá escrito vinagre. Comprei algumas conchas, ó. Essa aqui eu comprei na Black Friday, foi R$9,90. É espátula de silicone. Essa aqui eu comprei por R$5,00. R$5,99, que é de untar, forma, né? Eu sempre quis mandar essa aqui, eu acho tão bonitinha, vendo os vídeos e nunca tive. E comprei essa aqui pra pegar sorvete também, R$5,99. Eu comprei no supermercado na hora que eu tava fazendo as compras. Lá na Black Friday também, gente, comprei um jogo de talher de inox. Eu coloquei aqui nesse porta-talheres que eu improvisei, ó. Ficou bem bonitinho. É, vem 12 peças. É, 6 colheres grandes. 6 garfos, né, grande. 6 facas. E 6 colherzinhas de sobremesa. O que mais? Ah, gente, vou mostrar pra vocês. Eu comprei um porta-temperos, ó. Esse aqui foi no Mercado Livre. Vem 9 potinhos, assim, ó, de vidro. Todos de vidro. E veio também essa base inox. Foi R$55,00. E aqui você coloca todos os seus temperos. Eu já coloquei sal, pimenta do reino. Coloquei vários temperinhos. E eu deixo... Pera aí. E eu deixo em cima do meu micro-onda. Fica muito bonitinho. Ajuda até pra decorar. E eu tava louca num porta-temperos. Porque eu não tinha, né? Eu colocava direto no saquinho. Às vezes caía muito. Bem prático também. Compramos, gente, uma pipoqueira eléptica. Eu tô só com a caixinha aqui. Porque ela tá ali guardada. Ela é vermelha com preto. E esse negócio aqui é transparente dela. Foi R$50,00. No Mercado Livre também. E eu já testei. Já tem vlog aí pra vocês. Eu fazendo pipoca nela. Muito boa. Pra mim tá aprovadíssima. Muito boa mesmo. Agora, gente, vou mostrar os materiais dos meninos. Que a gente comprou também pelo Mercado Livre. O Kawan, ano que vem, vai pro sexto ano. Ele pediu um fichário. A gente comprou esse da Naruto, né? Do Naruto. Ele adora esse desenho. Já viu a série do Naruto aí. Ele pediu esse. Vem com folha do Naruto. Algumas divisórias. E ele é bem bonito. Com desenho em 3D, ó. Esse é o fichário do Kawan pro ano que vem já. Alguma coisinha aí de material já. Pro Juan, ele escolheu uma mochila de rodinha. Do Dragon Ball. Ele está invocado em Dragon Ball. E essa mochila de rodinha, gente. Ela veio com a bolsinha. Vem com a bolsinha. Veio com a lancheira também, ó. Veio com a bolsinha. Veio com essa lancheira. E dentro da lancheira também veio mais coisas. Veio uma garrafinha. Um porta sanduíche. E veio uma toalhinha de rosto também. Que eu não sei onde está. Está aqui, ó. E veio também essa toalhinha de rosto do Dragon Ball. Também o kit foi comprado no Mercado Livre, tá, gente? Foi... O fichário do Kawan foi R$40. Muito bom por esse preço. Você for comprar um fichário desse aqui no centro, é uns R$100. Sério. Foi R$40 no Mercado Livre. Se vocês quiserem, eu posso deixar link também. Me cobrem, tá? Porque eu sempre esqueço desse negócio de link. A mochila do Juan, o kit completo, com mochila, lancheira, bolsinha, com tudo. Foi R$129. Essa mochila com bolsinha. Veio tudo. O kit completo, né? E é só comprar os materiais. Caderno. E eu gostei da mochila. Muito boa. Agora eu vou mostrar a da Sofia pra vocês. Olha isso. Que linda, mamãe. O kit da Sofia, gente, vem a mochila. Veio a lancheira e a bolsinha. Que eu não sei onde tá. Tá aqui. Ó. Veio esse kit completo. Foi R$139. E é muito lindo. Ela pediu pro pai dela. Falou que queria. Queria porque queria mochila de rodinha. Queria pra levar pra escola. Aí veio essa lancheira que ela já tá usando. Porque essa lancheirinha, sempre que a gente vai passear em algum lugar, a gente leva copinho, roupinha. É... Paninho de limpar o nariz. A gente já tá usando essa aqui. É... Só não tá usando a bolsinha. E a mochila. Porque essa aqui ela vai levar pra creche o ano que vem. É grande pra creche, mas ela quer de rodinha, né? E a bolsinha eu vou comprar uns lápis de cor pra ela colorir em casa. Vai ficar em casa. Então esse foi o kit da Sofia R$139. E o do Juan R$129. Gente, comprei também, ó, recente. Uma máquina, uma cafeteira. Da Dolce Gusto. Que é da Arno. Essa aqui é a Lumio. Aqui o nome dela. Branca, tá? A que eu escolhi. Depois eu vou fazer uma resenha pra vocês. Minhas primeiras impressões. O que que eu achei. Já de início já falo que ela é muito boa. Muito boa mesmo. Ó o modelinho dela aqui, ó. Um dos três ângulos. Tá vendo? Comprei pelo Mercado Livre, gente. Paguei R$220. Muito, muito barato mesmo. É, o vendedor, depois que eu comprei, ele aumentou o preço pra R$249. E depois ele pausou o anúncio. Porque eu acho que ele não tinha mais estoque. Então aí eu comprei. As meninas me pediam o link com esse valor de R$220. Eu não consegui achar mais. Mas depois eu deixo o print aí pra vocês verem que eu paguei R$220. Muito boa mesmo. Já testei cappuccino, chocotino e café da manhã. Café matinal, que fala. Já provei os três. Muito bom. E é bom porque o meu marido gosta de café. Minhas tias que vêm aqui em casa gostam. E nessas lojinhas de R$1,99, gente. Eu comprei um porta açúcar. Que eu quero fazer um cantinho do café ali. Pras visitas, pra quem vim. Pra gente tomar café mesmo. E eu comprei esse porta açucareiro. Eu não sei como é que fala. De colocar açúcar, ó. Tá vendo? Pra colocar o açúcar. E colocar no cantinho do café. Mas eu ainda não vou montar ali. Porque eu ainda vou esperar o Carlão fazer. Puxar a tomada. Fazer tudo certinho. Pra ficar bem bonitinho. E eu acho que é isso. Ah, faltou mostrar pra vocês. Que eu comprei também. Nas lojinhas de R$3. Já algumas massinhas, ó. De material escolar pros meninos. Tava R$3,50. Tá muito barato. Eu já corri. Já comprei três. Porque na lista eu já elimino essas massinhas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas aí. recente pra casa, pras criançadas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar com o like de vocês. É muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu canal. Se inscreve no canal pra fazer parte dessa família. E não se esqueça, amores, de me seguir lá pelo Instagram. Por lá interajo melhor com vocês. Pegue sugestão de vídeo. A gente ainda fica coladinho, beleza? Então, no mais, é isso. Meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus